Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Sente saudade Vontade de voltar Fazer a coisa certa Aqui é o meu lugar Mas sabe como é difícil encontrar A palavra certa, a hora certa de voltar A porta aberta, a hora certa de chegar Eu que não fumo, queria um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou a merda E não sair O certo é que eu dancei Sem querer dançar Agora eu já nem sei Qual é o meu lugar Qual é o meu lugar Dez anos Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta E não sair Eu que não vou, pedi um cigarro Eu que não amo você Eu que não vou, pedi um cigarro Eu que não vou, pedi um cigarro Eu que não vou, pedi um cigarro Eu que não fumo, pedi um cigarro Eu que não amo você Envelheci dez anos ou mais Nesse último mês Eu que não bebo, pedi um conhaque Pra enfrentar o inverno Que entra pela porta que você deixou aberta Ao sair Eu que ganhei Eu que amo você Não vou, pedi um cigarro Mas não vou, pedi um cigarro A pra!」 Phamel